Mãe narcisista me disse que começou a consultar um terapeuta para descobrir por que ela faz as coisas que faz. Isso é um avanço, Virgínia? Vou repetir. Mãe narcisista me disse que começou a consultar um terapeuta para descobrir por que ela faz as coisas que faz. Isso é um avanço? Vamos falar sobre isso, minha gente? Eu sou Virgínia Cozzi, sou psicanalista clínica, aqui eu falo sobre mães narcisistas, levo cura e superação através do curso Como Superar Mães Narcisistas, que está pela metade do preço. Se você comprar o curso até o dia da mulher, com o cupom MULHER50, atenção, precisa colocar lá no campo. Você tem o cupom de desconto? A palavra MULHER50, tudo junto, e clicar em aplicar que o curso vai sair pela metade do preço, 12 vezes sem juros, oportunidade única. Mas você precisa garantir a sua vaga. O link está no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade, você que sempre sonhou em fazer o curso e não tinha condições, esse é o momento. É um presente meu para você, querida mana de alma. Gente, é uma grande ilusão achar que narcisistas mudam e que tem avanço com terapia, ou seja lá o que for. No entanto, sim, a mãe narcisista pode buscar ajuda. Por que eu sei disso? Porque eu já atendi várias pessoas narcisistas e algumas psicopatas que vão à terapia para reclamar de alguém, não para buscar cura, é óbvio, né? Mas, eu soube, por exemplo, que a narcisa que me pariu, buscou ajuda, ela disse para os parentes que ela foi num psiquiatra para descobrir se ela era narcisista. E que o psiquiatra disse que ela não era. Se é verdade, eu não sei. Então, mana, será que esse terapeuta realmente existe? Porque eu já atendi paciente. Inclusive, se você quer agendar consultas, entre em contato pelo e-mail que está aqui na descrição para você agendar. Mas é o consultasvirginiacosere.com Ainda tem algumas vagas para esse semestre. Você sabe mais informações pelo e-mail. Já aconteceu, gente, de sobreviventes, de pacientes chegarem até mim e falarem em vigília e descobri que a minha mãe narcisista nunca foi para a terapia. Ela dizia que estava indo para a terapia e eu descobri que ela ficava em casa porque batia a porta e estava ela lá em cima do sofá, mexendo no celular e no horário da terapia. Então, elas podem mentir. Não descarte a possibilidade que esse terapeuta, gente, não existe. Mano, talvez esse terapeuta não existe. Talvez ela está indo para a terapia coisíssima alguma. Ou ela pode estar fingindo. Ah, vou meter esse caô que eu estou preocupada se eu estou fazendo alguma coisa errada. Que assim ela para de buzinar no meu ouvido e realmente vai para a terapia. Mas será que ela diz para o terapeuta que ela realmente quer descobrir se tem algo errado com ela? Ou ela vai lá, como as muitas que eu atendi, para falar mal dos outros, para se queixar dos outros, para criar inimigos imaginários, situações imaginárias, dentro daquele selfie falso, dentro da Nassiolândia? Ou uma outra hipótese. Alô, alô? Desconectou o microfone. Ou uma outra hipótese. Ela realmente acha que tem que ir para a terapia. Ela realmente acha que faz algo errado. Ela realmente acha que vai ter retorno porque identifica que ela pisa na bola. Pode acontecer que ela identifica que ela realmente pisou na bola. Só que na hora que eles vão falar disso, e eu já atendi paciente que disse assim, que é narcisista. Ah, eu sei que eu tenho uns traços de narcisismo. Quando você tenta trazer essas pessoas narcisistas na terapia, para os erros deles, né? Trazer uma consciência, um estado de consciência de que aquilo que a pessoa na rua ali justificando é errado. Ih, gente! Eles abandonam a terapia. Eles desconversam. Eles só justificam. Quem aí já assistiu a série You, Você? Que o psicopata que faz vários assassinatos em série, ele e a esposa, né? É tudo justificável. Matar uma pessoa para esse psicopata serial que seria as killers, é justificável. É a mesma coisa na terapia. Você ficar ali gastando saliva com um narcisista e com um psicopata também. Tentando levar para o self verdadeiro, para a realidade, e eles ficam justificando. E quando você leva a terapia para um caminho, aonde essa pessoa se dá conta de que, olha, isso é injustificável. O que você está me dizendo que você fez como certo é injustificável. Eles vão e te atacam. Atacam os terapeutas dizendo, você está me invalidando. Eles criam cada mentira, gente, na cabeça. É tão surreal atender narcisista, que eles criam uma coisa tão fora da realidade como se fosse verdade. Que você fica assim, socorro. Será que essa pessoa é louca? Não, é loucura. É narcisismo nu e cru. Que quando você traz eles para a verdade, eles falam, você está me invalidando. Você é como os outros terapeutas. Que tudo é culpa da mãe, não sei o que. Você está me invalidando. Aí fazem tudo o que vocês imaginarem que vocês já passaram. Campanha de informatória contra o terapeuta. Não foi só comigo. Várias pessoas que eu indiquei. Atenderam pacientes nesse perfil. E depois ficaram infernizando a vida desses terapeutas. Começa um verdadeiro inferno de campanha de informatória. Como que uma pessoa que busca uma ajuda terapêutica para ser direcionada para a verdade, para se libertar desses comportamentos ruins, que quando consegue um terapeuta que entenda disso, porque tem que entender de narcisismo. A mãe narcisista vai para a terapia. O terapeuta entende bolufas de narcisismo. Como é que ela vai se curar? Não tem como, gente. Primeiro nem tem cura para o narcisismo, mas nem vai ter melhora, porque o terapeuta não entende. Esse terapeuta que ela for entende de narcisismo? Possivelmente não. Supondo que encontre um terapeuta que atende. Vai trazer ela para a verdade. O que ela vai fazer? Você é o errado. Você está me invalidando. Porque narcisistas não enxergam a verdade. Não assumem seus erros. E todo, todo terapeuta que tentar fazer o narcisista se aproximar de quem ele é, ou ele vai abandonar a terapia, ou ele vai fazer o terapeuta de bode expiatório. Eu estou há anos aqui, gente, atendendo narcisista e psicopata. Há anos. E tem vários colegas que atendem também. A história e o enredo é o mesmo. Como que vai ter melhora se é impossível acessar, porque os narcisistas estão presos em uma fase da infância. De três a cinco anos. Onde eles só conseguem enxergar eles mesmos como prioridades. Eles não enxergam o outro. Eles estão numa fase onde não, presos numa fase onde não existe empatia. Uma pessoa que não tem empatia, não consegue olhar para os seus erros e mudar. Tem todo um protocolo dentro da psicanálise para você tratar narcisismo. Porque Freud falou muito de narcisismo. Quem entender de narcisismo estuda a psicanálise. Só que eles não seguem. Doutor Otto Kemberg tem vários trabalhos. Cinquenta anos de trabalhos acadêmicos sobre o narcisismo. Sobre transtorno de personalidade. Vai ler ou assistir os vídeos que ele tem. Como que é um narcisista na terapia. Ele fala, o problema sou eu. Não, o problema é fulano. Vou marcar para ele vir aqui. Ah, você está usando essa técnica comigo. Alô? Alô, voltou, né? Eu tenho uma técnica bem melhor. Isso aí você não sabe de nada, não. Ou, você está me validando. É isso. Não tem progresso, mana. Não se engane. Não tem progresso algum. Ao invés de ficar preocupado se sua mãe está fazendo terapia ou não. Faça você. Busque você a sua cura. Porque, olha, gente. O tempo passa sim. Eu descobri o narcisismo com trinta e poucos anos. Já estou com quarenta e um. O tempo passa rápido demais. A gente já perdeu muito tempo na escuridão. Não perca mais os anos que te restam. Que você não sabe quantos são e nem eu. Tentando salvar a narcisista. Mesmo que esse narcisista seja sua mãe. Foque em você. O que você fez para se curar? Qual a jornada que você fez de autocompaixão? De amor próprio? De autoestima? De cura? Dessas feridas que ficaram? Que não adianta só se afastar. As feridas ficam. E você talvez reproduz comportamentos tóxicos. Desconta nos outros. Fica sem rede de apoio. Porque acaba descontando. Pisando na bola com as outras pessoas. Porque aqui dentro está machucado. E você está fingindo que não está machucado. Talvez você que está aí do outro lado. Quanto mais você empurra seu processo de cura com a barriga. Mais sem rede de apoio você fica. Porque você tende a ter comportamentos de raiva. Porque você está com raiva ainda. E talvez desfaça essa raiva. Tentando salvar a mãe narcisista. Para parecer boazinha. Ou por pura intenção realmente de querer salvá-la. Talvez se você salvar a sua mãe. E ela não for narcisista. Aí você vai sofrer menos. Porque você vai acreditar. Que no fundo, no fundo você é amada. E aí você fica nessa ilusão. De que no fundo, no fundo ela não é narcisista. No fundo, no fundo ela te ama. E isso vai te poupar de sofrimento. Quando a realidade não é isso. E aí você retarda o seu processo de cura. Nessa ilusão de tentar salvar a sua mãe narcisista. Salve a si mesma. A si mesmo. Só assim você consegue salvar alguém. Lembra da metáfora da máscara caindo no avião. Você primeiro põe você para depois salvar o outro. O que você pode fazer é salvar com o seu processo de cura. Faça o curso. Garanta esse 50% de desconto. Faça um processo de cura. E depois que você está curada. Aí você decide. Vou fazer contato zero. Vou fazer pedra cinza. Colocar limites. O que eu vou fazer? E o curso também ajuda em todos esses processos. Só dessa forma você consegue mudar alguma coisa. Mas não crie expectativas de que sua mãe narcisista vai mudar. E vocês? O que vocês acham dessa pergunta? Mãe narcisista de vocês já buscou ajuda? Já comentou com vocês? Deixem nos comentários que eu quero ler. Sua curtida ajuda pra caramba. Curta esse vídeo. Compartilhe. Virginia, eu sou muito grata pelo seu trabalho. E eu quero de alguma forma te agradecer. Você me agradece curtindo, compartilhando, fazendo o curso. Dessa forma você me ajuda também a manter esse canal aqui em pé com tantos conteúdos gratuitos. Queridos alunos, terapia em grupo inicia agora no mês de abril. Esse mês é pra você fazer a inscrição pelo meu e-mail que tá na descrição, tá bom? Recados dados. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço pra todos. E olha, esquece isso aí, mana. Não é... Não tá melhorando nada, não. Não é evolução, não. A evolução tem que partir de você com a sua cura. Abraço, tchau, tchau.